Você imaginava que poderia fazer tanta coisa online? Estamos cada vez mais conectados descobrindo novas formas de aprender. Quer um exemplo? Em uma década, o EAD teve um salto de mais de 300% em alunos matriculados. São pessoas como você que querem estudar como, quando e onde quiser em uma instituição reconhecida. O VVOM é isso, conteúdo de alto nível e ensino que cabe no seu bolso. O VVOM, ensino à distância e semi-presencial da UVV. Inscreva-se! Inscreva-se!